Você pretende também aprender a fazer isso ou, Mariana, ou Nayara? Não. Não, você não. Isso, eu trabalho, eu trabalho em outra coisa, não tem nada a ver com... Não, você não vai correr esse risco, né? Não, não. Mas você apoia? Mas eu apoio sim, porque a gente faz... Quer dizer, eu, a gente não, ele, faz tudo por ela. Eles se amam. Você não confia nele, Mariana? Não mais. Não mais. Você vai entender, você vai entender. A partir daqui, então vai procurar um emprego melhor, que se paga melhor... Isso mesmo. Falando tudo, Diego. Falando tudo, Diego. Falando tudo, Diego. Vamos lá, então. Com certeza, você vai achar que eu tava com você por causa disso. Então me vai ficar achando, não vou parar o Diego. Eu te amo, te amo. Não, e você se presta um papel desse, ficar com uma pessoa que tá com você só por dinheiro. Sua interesseira. Se você acha isso de mim, você tá comigo há quatro anos. Mariana, mas eles te amam de verdade. Se prestando um papel de ridículo. Vocês se amam. É papel de ridículo. Porque eu não vou ficar com uma pessoa sabendo que a pessoa tá comigo só pelo que eu tenho. Ah, mas e o amor que ele sente por você? Você vai ter, sei lá o quê, pra conseguir dinheiro. Você tá sendo ridículo em todos os aspectos. Você vai ter que aceitar o que eu vou falar hoje. Você vai ter que aceitar. Se você me ama, realmente, você vai aceitar e acabou. Quem não gosta do bom e do melhor, né? Eu vou aceitar o que eu acho certo e o que eu acho errado. Para de acordar meio-dia, acorda às sete e vai trabalhar. Trabalha? Trabalha. Trabalha, meio período, mas não quer estudar, acorda meio-dia. Chega atrasada, não tá nem aí, né? Ah, por quê? Porque o trouxa do namorado paga tudo, banca. Pra quê? Trouxa, não. Pra que isso mais fácil é melhor, né? Não, trouxa, não. Pra que pimenta, coça e refresco, né, Mariana? Mariana, entenda o lado do Diego. Eu quero entender porque eu quero saber o que tá se passando. Até então eu não sei. Eu sei que tem uma história, que tem alguma coisa e alguma coisa que ele fez grave. Você nem desconfia. Você não desconfia? Mas ele tá toda hora com o dinheiro, troca de cartão de... Você não percebeu que ele troca de cartão de crédito? Você não olha quando você vai comprar as coisas? Não, não percebe, não, João. Eu acho que ela não percebe em mim, realmente. Ela percebe no dinheiro, só. Quer dizer, ela só... Não, eu não pergunto pra ele. Você nunca olhou o cartão de crédito dele? Ah, quanto você ganha ou quanto... Não. Mas você nunca ouviu o cartão? Você não tem nenhuma carta? Se ele tem cartão ouro, prata, dourado, black, negro, como é que é? Aqueles cartões black. Nunca viu quanto ele tem na conta dele guardado, mano? Você acha que ele trabalha numa pizzaria de segunda a segunda e ele tem o dinheiro que ele tem hoje? É isso que eu falei pra ela. Acorda. Não, porque teve dias que ele chegou, tipo, muito tarde. Tipo, nos últimos tempos, eu até estranhei, a gente brigou bastante por causa disso. Porque ele chegava muito tarde, tipo, 3, 4 horas da manhã na minha casa. Então, né, Mariana? Nenhuma pizzaria, ficar até 4 horas da manhã? Isso, com certeza. E ele disse que ficou na pizzaria. Mas até então, ele falava que tava na pizzaria, que teve que fazer não sei o que. É uma pizzaria atrás aí. Eu menti. Fatura mesmo. E vou falar a verdade. Sua mãe não sabe. Não. Seu pai não sabe. Ninguém da família. Meu Deus do céu. E por que você não contou pra eles? Eu não queria ser seu pai e sua mãe nessa hora. Porque é errado. Porque eu não tava preparado, eu já falei. É errado. Você não presta atenção no que eu tô falando? Eu não queria ser seu pai e sua mãe, desculpa. Ô Diego, pelo amor de Deus, você merece todo o meu respeito. João, no começo vai ser um choque, mas ela vai entender. Mas o que? É tão errado isso? Não, não tô dizendo que é errado. Eu, 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 peraí. Tem muita coisa pior do que isso. Eu acho que meus pais não tem desgosto, gente. Não é questão de errado. Eu acho que não é o melhor caminho pra ganhar dinheiro. A minha mãe no começo não aceitou muito mais hoje. Mas pra aturar, pra amar mesmo ela, tem que ter. Mas você começou a fazer isso por causa dela? Comecei por causa dela. Você ama ela mesmo? Sim, amo ela. Claro que eu amo ela. Senão eu não teria entrado nessa... Você acha que, por exemplo, ela chega e fala assim, eu quero isso, eu quero aquilo. Você, pelo amor, pelo sufoco. Foi no começo, no começo, eu não tinha como pagar. Não tinha. Porque a gente começou a namorar muito novo. Não, mentira, ele é exagerado. Exagerado. Eu sou exagerado mesmo? Pelo amor de Deus, agora eu vou pagar. Agora eu tô pagando de louco aqui. Não é exagerado. Tá pagando de louco, é ridículo. E ela só pensa em dormir, nunca vi. Toda hora que ele fala, tá dormindo. Toda hora tá dormindo? Toda hora não, mas eu gosto de dormir. Eu gosto de dormir. Só dorme. Não, porque eu comecei a faculdade e aí eu tranquei. Aí ele falou um monte. Porque eu não gostava do curso que eu fazia. Então porque não faz outro. Um ano de curso, faltava todo dia e, meu, mais de mil reais. E repeti por falta. Caramba, hein? É, aí eu tranquei. Aí começaram a falar que eu tinha que trabalhar. Aí eu comecei a trabalhar. Meio período. Só que ele ganha mais, então ele me dá mais coisa. E quem não trabalha por ele tá incomodado com o dinheiro que ele gasta comigo. Você não sabe o que eu trabalho. Não, mas ele, tu trabalha pra dar dinheiro pra ele? Não, mas eu ajudo ele. Mariana, ela me ajudou. Foi ela que me ajudou desde o começo com isso. Então eu não admito que você fale nada dela. E admite que ela fale de mim. Ah, então você é de mim. Olha o amor aí, olha o amor aí. Olha o que, Mariana? Mariana, você acabou de assumir aqui. Acabou de assumir aqui. Se não tivesse 100 reais na carteira, você não ia querer estar comigo. Agora você quer que faça o quê? Não falei isso. Mariana, eu te amo. Vamos lá gastar, vamos. Mariana, entendo o nosso lado. Entendo o nosso lado. Eu tô tentando saber o que é pra eu poder entender. Você vai saber. Porque não tem como. Você já vai saber. Entender uma coisa que eu não sei o que é. Porque a desconfiança é muito trouxa, cara. Muito. Eu devo ser muito trouxa. Você nunca viu os cartões de crédito dele? Nunca viu a conta. Não, eu nunca vi nada. Você paga mais em dinheiro ou mais em cartão? As coisas pra ela. Cartão. Claro. Esse cartão aqui é o segredo da revelação que ele vai fazer agora. Agora, nós estamos chegando ao final do programa. Estamos chegando já ao final do programa. Engraçado que ele falou isso perto da viagem, né? Então, gente, telespectador, vocês vão ficar chocados. O pai dele vai ficar chocado, a mãe dele. A tua mãe e o teu pai, então? Agora, o que mais me estranha... A família vai entender, João. Certo? Vai, vai. Mas não vai mesmo. Vai sim, vai sim um choque, mas vai entender. Não vai, não vai, não vai. Tem que entender. Não, tem que entender não. Ela pode não aceitar. Virou moda agora, João. Pode até respeitar. João, virou moda agora. Virou. Virou moda? Virou. Virou sim. Virou moda. Muita gente, muita gente procura a gente pra saber como... De todos os tipos. Nayara, desculpa, pelo amor de Deus. Se isso virou moda, o mundo tá de ponta cabeça. Não, claro, calma aí, João. Também, ponta cabeça. A gente não faz nada de errado. Eu também acho. Mas isso não é errado. Mas isso não é errado. Não, ela falou o seguinte. Todo mundo faz? Muita gente faz. Não, todo mundo não. Ela falou que tá virando moda. Tá virando moda. Você acha que é virar moda? Você acha que é virar moda? Em cada esquina tem um. Sinceramente, tem muita, muita gente que tá trabalhando. Eu... Desculpa, eu posso... Então eu tô desatualizado da situação. E a Mariana vai entender. Vai entender. Ela vive no chão, ela não tem tempo pra ela fazer. Olha, João, eu sou uma pessoa muito mente aberta. Com tudo. Ela está com você por causa do dinheiro, se ela entender. Porém, eu quero saber o que é pra eu poder. Mas realmente, realmente, você me ama. Não, amo. Então eu vou revelar agora. Vamos revelar. Então é o seguinte, você ama ele? Amo. Ama mesmo? Eu tô com ele há quatro anos. Não teria como transformar com uma pessoa se você não amasse. Você tem certeza que você ama ele? Ama, João, já é quatro anos que eles são juntos? Não é amor, não é amor, é interesse. Chata, né? Eu não conheço vocês, eu não posso saber quem tá falando da verdade, Ana. Podia ter trazido qualquer pessoa a ela. Não, não podia. É recalque, amor, isso é recalque. Mariela, desde o começo do Coelho, eu vou continuar com ela até o final. Você vai ter que aceitar isso também. Nós chegamos à hora de revelar. Nós estamos já chegando ao final do programa. Esse cartão é o segredo do que ele vai contar. Se tá forte, é agora. Vai ser agora. Não tem mensagem, não tem nada. É agora. Vai ser agora. Agora é a prova, se você ama ele. Tá pronta? Tá segura? É ele que vai falar pra mim? É ele que vai falar, não sou eu. Eu não quero me meter nesse rolo, não. Sou só apresentador do programa. Telespectador, preste atenção, telespectador, que ele vai revelar. Pode revelar pra ela por que ela tem tanto presente. E quem te incentivou? Bom, Mariana. Quem te incentivou? A Nayara, foi a Nayara que me incentivou. A Nayara que é a prima dela. Isso, a prima dela. Mas ela vai entender, João. Ela vai entender. A Stephanie. Foi a que me ajudou desde o começo. Foi a que me ajudou desde o começo. Tá bom. Beleza. Então, ela é sua namorada há quatro anos. Sim, quatro anos e há dois anos. Tá preparada pra ouvir o que esse cartão de crédito tá fazendo aqui? Tô, né? Quer saber por que ele tem tanto cartão de crédito? Vários cartões. Dinheiro, cash. Quer saber? Tá preparada? Sim ou não? Tô. Então, pode revelar pra ela como você quiser. Vai ser agora a revelação. Pode ir. Bom, Mariana. Você sabe que eu te amo. Eu te amo mesmo. Agora, lógico que me exaltei, porque, Mariana, todo casal briga, lógico. Mas, bom, eu vou... Não vou ficar de ladainha mais. E a sua prima lembra muito bem há dois anos atrás, quando ela me ajudou, começou a chorar comigo. Porque não tinha dinheiro, Mariana. Não tinha dinheiro mesmo. Mariana. Tá de brincadeira, né? Não. Eu sou garoto de programa. Quero ver o amor agora. Mariana, você entendeu. Você sai com as pessoas... E você é... Também. Não, p*** não. Mariana, não. Pelo seu bem, Mariana, não pedi isso porque eu te amo, Mariana. Não. Mariana, não tem dinheiro. Mariana, tenta me entender. Não vai começar a pagar de louca, não. Não, vem cá. Não vai começar a pagar de louca. Não, vem cá. Mariana, você tem que me entender. Mariana, não tem dinheiro, Mariana. Não vai começar a pagar de louca, não. Não, vem cá. Eu tava o tempo todo ali sentada, você nem perto de mim ficou. Não entendi o porquê. Mariana, você tem que entender. Então, você sai, capitão. Você tem que entender, Mariana. Você dorme comigo e dorme com outras pessoas. Tem que entender. Eu confio mais em ela, Mariana, agora. Não, é isso. Porque ela tá comigo, Mariana. Você não tá. Você apoia ele. Você c*** também pra 20 num dia. Mariana, desde o começo. Mariana, foi tudo por você. Porque foi eu que me ajudou. Foi o que me ajudou, Mariana. Foi tudo por você, Mariana. Você c*** pra ela, é tudo por ela também. Já, já saí com ele também. Ah, é com... Não. Brincadeira, né? Mariana, não é pra bater nela. Não, você tá de brincadeira. Mariana, eu tive que... Vai defender. Você tá ficando louca? Tá ficando louca? Eu tive que sair com ela pra ver se era bom pra ela aceitar eu entrar no trabalho. Ah, meu. Eu tive. Eu tive que entrar. Se ele sabe que eu sou melhor que você. Lixo. Tu é ridícula, garota. Tu é ridícula. Essa que você ama hoje. Eu não acredito que você me pôde aqui. Você vai vestir sacola de lixo agora. Você vai vestir sacola de lixo. Você me dá nojo. Eu sou lixo, então. Vai trabalhar agora. Vou continuar nisso. Vou continuar nisso. Vai trabalhar agora, Mariana. Mariana, você tem que entender. Você tem que entender. Vai trabalhar numa noite. Mariana. Mariana. E você? Eu quê? Você também. Eu quê? Sai. Sai com os outros, então. Sai, Mariana. Saiu. Pra quê? Que nojento. Pra o meu posto no dia seguinte pagar tudo o que tu quer. Que nojento? Que nojento. Nojento ter você. Que nojento? Interessando o quê? Que nojento? Eu sou que você é quem? Eu sou ridículo. Recalcada. A Mariana se retirou do palco, o clima ficou pesado, a prima foi com ela. Ô Diego, porra, vocês verem? Eu respeito a profissão de vocês dois, vocês fazem o que vocês quiserem, mas você acha que você já não devia ter falado isso pra ela mais tempo? Não, João, não sei, eu tava com muito medo de falar. Tava confuso, né, João? Eu vi na discussão de vocês que você disse que também ficou com ele. Então, quando ele começou, na verdade, eu trabalhava numa casa, agora eu trabalho a domicílio. E eu atendo na minha casa também. Sim, claro. E eu tinha que indicar ele pra casa, mas eu não podia indicar sem saber se o produto era bom, né? Certo. E aí a gente saiu. Pra poder testar ele, pra saber se ele podia, tinha... Servia, mas foi bem profissional. Muito profissional. Tá bom, beleza, se é profissional... Sem sentimento, foi sem sentimento. Vocês nunca tiveram nada mais do que ser profissional? Não, não, jamais. Só amigos mesmo. Hoje somos bem amigos. Isso só aconteceu uma vez. E... Você sentiu que a Mariana não segurou a onda? Não. Correu exaltada demais. É. Bem. Mais. Eu não tô aqui pra tirar pedra de ninguém, é muito pelo contrário. Respeito, respeito as atividades profissionais, é uma profissão, queira ou não, é considerada uma profissão, já é uma profissão. Então, vou parar também de hipocrisia. É uma profissão. Agora, quando disse que era terrível, era a notícia que ela ia ter como namorada. Se a pessoa não vai saber que você faz isso, faz isso com outras mulheres... Sim, amigas minhas que são casadas e fazem, meu marido aceita. Exatamente. Um beijo, eu volto amanhã. Tchau, tchau.